Olá, meu nome é Vitória e seja bem-vindo ao maior canal do Vitória no YouTube. Nesse vídeo vamos assistir aos dois programas diários da afiliada da Rede Globo que fala sobre a absorvição do Vitória sobre a acusação de racismo e o entrosamento da nova Zaga do Leão. Assista esse vídeo até o final para dar uma atualizada nas notícias do Leão da Barra. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, pois iremos transmitir todos os jogos ao vivo do Leão e os links serão postados aqui nos vídeos. Se você não for inscrito, não receberá os nossos vídeos a tempo para assistir ao jogo grátis. A propósito, deixe seu like para esse vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. Então vamos para a reportagem. Vamos para o nosso respiro, nosso respiro diário aqui. Eu gosto muito quando reencontro um colega de trabalho. Aquele cara que você já trabalhou há algum tempo, que você não vê há muito tempo. Poxa, era tão legal, quando a gente se via, tinha contato todo dia, isso está acontecendo no Vitória. Eu falei mais cedo, a dupla de Zaga ainda não levou gol nesse campeonato brasileiro, um jogo apenas, mas demonstra um certo entrosamento que já vem desde 2021 quando jogavam pelo Náutico. Eu estou falando do Wagner e Leonardo e do Camutanga. A gente fez uma reportagem sobre isso. Veja só. Não ter tomado gol no primeiro jogo já foi um bom sinal. O Vitória começou a Série B com a marca de ser o quinto time dos 20 do campeonato a tomar mais gols no ano. Não tomar gol, não ser vazado, é um dos objetivos que a gente tem, porque é meio engraçado falar isso, mas é a mais pura verdade, né? Se você não tomar gol, você está mais perto de ganhar a partida. A dupla Wagner-Leonardo Camutanga contribuiu para que o goleiro Lucas Arcanjo não tenha ido buscar nenhuma bola no fundo das redes. E pensar que Camutanga jogou 17 das 21 partidas do clube no ano e não conseguia encher os olhos do torcedor. E Wagner-Leonardo quase não entrou em campo na temporada. Eu só vinha de um jogo na temporada, mas fico muito feliz de poder voltar a atuar, de poder voltar a vencer, de poder sentir o prazer de estar dentro de campo, atuando, que é o que a gente mais gosta de fazer. O equilíbrio na defesa combina com o momento do ataque, que marcou logo 3 na estreia. O adversário do próximo domingo desde o ano passado vem sendo uma pedra no sapato. Quem sabe agora deixa de incomodar. Eu costumo acompanhar bastante os adversários e o ABC está com o treinador desde o ano passado, né? Que fez uma excelente campanha de acesso. É um adversário que vai brigar pelos seus objetivos, tem um bom elenco. A gente espera, assim, uma partida muito competitiva, como foi com a Ponte Preta. Não foi um jogo fácil. Agora uma notícia importante que eu peço a sua atenção, e a gente vai falar, Ricardo, da questão de racismo no futebol. Ontem foi feito o julgamento, ontem à tarde, em que o Vitória foi absolvido da acusação de racismo envolvendo um episódio em que um torcedor do Vitória teria chamado, teria xingado o goleiro do Doce Mel. Essa partida foi disputada no Barradão. Essa notícia está no ge.globo.br.br. Gabriel Gomes e Rafael Teles atualizam sobre isso, né? O goleiro Rodolfo foi xingado por um torcedor. Eu não vou nem reproduzir esse xingamento, está aqui na manchete, mas eu não vou reproduzir. Xingado por um torcedor no Barradão. E esse julgamento foi ontem. O Vitória, o Esporte Clube Vitória, foi absolvido por 3 a 2. Quem xingou não foi ninguém do clube, nem nenhum jogador. Foi um torcedor. É aí que vem o X da questão. Então, o Vitória foi absolvido, não houve questão nenhuma. A gente vê aí o goleiro Rodolfo, que foi vítima de injúria racial. E a injúria racial foi equiparada ao crime de racismo, né? Foi sancionado pelo presidente recentemente. Então, eu queria falar sobre essa absolvição do Vitória, mas reforçar que não pode acontecer dessa forma esse tipo de procedimento, né? A gente precisa ter a identificação desses torcedores. Forcedores. Há muito tempo, isso começou a crescer, infelizmente, dentro do futebol. Desde o caso Aranha, alguns anos atrás, no jogo do Grêmio. Mas a gente precisa de câmeras de identificação, né? De melhor qualidade. Iluminação de melhor qualidade. Esse jogo foi à noite, por exemplo. Então, se você não tem uma câmera boa, não tem iluminação boa, fica difícil saber quem foi que xingou. Fica difícil você conseguir identificar não só essas questões relacionadas à injúria racial, a racismo, a ofensas, mas também a violência, a briga. A gente vê aí, briga na arquibancada e a gente, muitas vezes, não consegue identificar os torcedores presentes. Então, acho que notícias como essa só reforçam a necessidade da gente incrementar a questão de segurança dentro dos estádios. Seja com uma presença melhor distribuída da polícia militar, não sei. Esses xingamentos vêm, geralmente, de quem fica perto do gramado, perto ali do alambrado. Nos estádios que não tem tela, ficam perto do parapeito para poder xingar e ofender, principalmente o jogador adversário. Isso tem que ser identificado. Essas pessoas têm que ser retiradas do convívio em sociedade dentro de um estádio de futebol. Porque vai criança, vai idoso, a gente vai para se divertir, para aliviar as energias e acaba passando por questões como essa. Agora, eu também penso, viu, Gustavo, que essa questão repressiva é uma parte da discussão, né? Acho que investir em prevenção é fundamental. A decisão exime o Vitória da culpa do crime de racismo, mas não exime o clube de pensar em estratégias para educar, prevenir os seus torcedores, no sentido de que não cometam crimes de racismo, orientando campanhas. Porque é isso, é com a instrução, a educação. É claro que a repressão é importante. Identifica, prende, leva a autoridade, mas pensar nas estratégias também para que isso não aconteça. Exatamente. Ainda mais vivendo onde vivemos, né? Ainda mais na Bahia, minha gente. Enfim, páginas, águas passadas, né? Isso já passou, já foi julgado, vitória absolvido. Wagner Leonardo, o cara que chegou para dar tranquilidade no setor defensivo. Ele tem apenas quatro anos como jogador profissional. E logo quando deixou a base, teve a experiência de treinar com atacantes cascudos no Santos. Atacantes do quilate de Gabigol, Bruno Henrique, Yuri Alberto, Marinho, Rodrigo, hoje no Real Madrid. Um aprendizado para Wagner Leonardo. Eu lembro que nos treinamentos com o Rodrigo, você achava que você ia roubar a bola dele, ele sempre dava um toquinho a mais. Então, é um jogador muito inteligente. O próprio Gabriel, um jogador de muita força, velocidade. Prova de fogo para dar maturidade. Estreante no domingo pelo Vitória, Wagner Leonardo é uma das novidades do sistema defensivo rubro-negro. Além dele, o lateral Marcelo também estreou. Os outros atletas já estavam na equipe. Casos do goleiro Lucas Arcanjo, do lateral Zeca e do zagueiro Camutanga. Jogador que ele já conhecia. Foi companheiro de Wagner Leonardo no Náutico em 2021. A gente jogou junto, então quando você chega num clube onde você já conhece alguém, onde você já tem a parceria, fica tudo mais fácil. A gente consegue cortar os caminhos de campo, a comunicação fica melhor. O Vitória inicia uma nova fase. Entre as 20 equipes da Série B, o Leão é o quinto pior no quesito defesa. Sofreu 27 gols em 21 partidas em 2023. O que dá uma média de 1,4 por jogo. Na partida de estreia na Série B contra a Ponte Preta, o zagueiro Wagner Leonardo chamou a atenção por conseguir evitar um gol. Mais do que isso, pela comemoração cheia de entusiasmo. Foi nessa jogada ao bloquear o chute. Acredito que nós ali da defesa, quando a gente faz uma jogada dessa, é como se fosse um gol pra gente. A missão agora é mostrar segurança na zaga na primeira partida fora de casa na Série B. Quando o time mandante propõe mais o jogo, domingo e Natal, o adversário é o ABC. Detalhe, o ABC perdeu na estreia pro Londrina. E deve ir com ainda mais vontade no Frasqueirão, para ganhar os primeiros pontos na Série B. A gente vai tentar impor o nosso jogo como nós colocamos aqui na Ponte Preta, a nossa estratégia, né? E buscar ser feliz ali dentro da partida. É isso aí, jogão, domingo. Os últimos jogos entre ABC e Vitória tem sido empate. Vamos ver se o rubro negro vence fora de casa. Olha só, São Paulo anunciou a contratação do... Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo. E deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo.